Criar com K, um oferecimento Corfix Sabe aqueles bonequinhos que a gente usa no topo do bolo, ou então pra fazer de lembrancinha, ou então pra decorar? Pois é, são os bonecos de biscuit, essa técnica que você vai aprender no Criar com K de hoje Mas antes eu quero te falar sobre a Corfix, olha só, são mais de 150 produtos aqui no estande Que a Corfix preparou e separou para os artesãos que vierem aqui no Criar com K fazer suas técnicas Hoje eu recebo aqui no estúdio a Tereza Pena, Tereza seja bem-vinda, ela é artesã há mais de 5 anos já, professora também E hoje vai mostrar essa técnica pra gente, seja bem-vinda Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês O que você vai mostrar hoje pra gente, Tereza? Eu vou estar mostrando essa peça aqui, que ela serve pra lembrancinha, no caso ela é utilitária, ela é um porta-paliteiro Eu coloquei um ursinho que é mais infantil, mas você pode estar colocando um personagem ou um outro bonequinho que desejar Olha só que legal essa peça, ela é super bonitinha, dá pra ver aí como é interessante? E assim, você tem a impressão que aqui é tecido na sainha, mas não é, é tudo que ela vai ensinar Aqui é biscuit com a técnica de decopagem, não é isso, Tereza? Isso, a técnica de decopagem no biscuit, dando algumas dicas muito importantes Então vamos lá, pra eu fazer uma peça como essa, o que eu vou precisar? Primeiro produto essencial do biscuit, que é a massa, massa pra biscuit Nós vamos utilizar cola pra biscuit, algumas ferramentas, tá? Que são chamadas de estecas Vou estar utilizando um cachê pó pequeno, tá? E vou estar utilizando aqui, essencialmente, a cola gel pra decopagem da Corfix, que é a melhor Devido ao pH ser neutro, ela não mancha a peça Tanto se você fizer no biscuit e na caixinha de decopagem Essa é aquela mesma cola que a gente já conhece aqui, já utilizou em outras técnicas E aqui você também separou algumas tintas Isso, porque o biscuit você pode estar obtendo a cor da massa Através do tingimento com as tintas de tecido ou também acrílico fosco Lembrando que a tinta acrílica brilhante é apenas pra pintura de olhos, tá? Ok, então vamos lá, qual é o primeiro passo? Primeiro passo é fazermos a nossa bonequinha, né? Nesse caso aqui, vamos cortar a bolinha a 40 milímetros de isopor, tá? Tirar as laterais dessa bolinha Que é pro aspecto da cabecinha do nosso ursinho ser meio achatadinha, tá? Então vai ficar dessa forma aqui Ok, cortei Vou dar uma leve lixada Só pra dar um acabamento Vou pegar e separar sempre uma vez e meia o tamanho da minha bola de isopor, tá? Seja pra cabecinha, seja pra corpinho No caso aqui, quem tem balancinha em casa, balancinha digital Pode estar separando em torno de 70 gramas, tá? De massa Ok, deixa eu tirar só uma dúvida aqui pros leigos, como eu Essa massa, ela já vem pronta desse jeito? Já, já vem só no ponto de você fazer o tingimento Ou também você pode comprar ela colorida, né? E como você faz o tingimento dela? Eu coloco um pouco da tinta aqui, né? E vou só fazendo esse movimento Nós chamamos de sovar a massa Até ela chegar ao ponto homogêneo Ela ficar com a cor homogênea, né? Certo Ok, então voltando agora pro teu ponto de partida aí Você já tá com a massa preparada? Já fez o movimento? E agora? Agora a gente vai encapar E fazermos a cabecinha desse ossinho Tudo no biscoito começa com bolinha, coxinha, tá? Então nós vamos então Colocar A bola Dentro da massa E vamos subindo essa massa Encapando Vamos descer aqui devagar Cuidado pra não rasgar Tá? E lembrando que sempre temos que deixar a massinha Que não estamos usando Dentro, guardada Bem fechadinha no saquinho plástico Pra não entrar ar E assim ressecar a nossa massa Você faz então outra bola Com aquela bolinha de isopor cortada dentro Isso Isso é pra dar estrutura pra minha cabecinha, tá? Você considera que uma pessoa que nunca fez Consegue fazer assim de primeira? Não Ela tem que fazer aula Tem que fazer aula pra iniciante Pra poder então começar Os primeiros passos Tipo encapar uma bola de isopor Porque não é fácil Então aqui, ó Encapei a minha cabecinha Certo? Agora Eu vou fazer As orelhinhas O focinho Pras orelhinhas Eu vou fazer então duas bolinhas Faço uma bolinha maior Tá? Dou uma achatadinha de leve Vou cortar o meio Ok? Portei Portei ao meio E vou passar então colinha Essa cola é uma cola específica pra biscuit Isso E vou colar aqui Tá? Dá pra ver que já vai ficando o formato, olha, da cabeça? Isso Da cabeça dulcinha Depois de eu ter colado as orelhinhas Eu vou pegar um boleador pequeno E, ó Pressionar Só pra fixar melhor Você gasta em média Quanto pra fazer um bonequinho desse? Olha Com todos os materiais que eu tenho aqui Eu gastei 20 reais só E você conseguiria vender por quanto? Essa peça em unidade A uns 35 reais Então de cara você já ganha 15 reais aí pelo trabalho Isso, de lucro Eu vou pegar Antes de montar a cabeça Abraço, né? Eu vou fazer agora então A nossa decopagem Já tenho a massinha tingida Vou Abrir agora essa massinha Faço um rolo Ó Abro uma espessura pequena Parece que é tão gostoso Não acho? Assim Vamos trabalhar com o escoito É terapia pra você também, não é não, Teresa? É Além de uma forma de ganhar dinheiro É uma terapia, né? Ó Abri a minha massa Tá? Vou tirar aqui as pontas E agora então eu vou fazer a decopagem Pra fazer a decopagem Eu vou estar utilizando o guardanapo Pra decopagem No No estilo que eu quiser Tá? Lembrando que eu tenho que tirar As duas películas O guardanapo É composto de três películas Então eu vou tirar duas películas Por que que eu tenho que tirar? Porque senão Quando a massa secar É igual na caixa É igual a decopagem normal Agora eu vou vir com o meu pincelzinho macio Tem que ser macio, tá? Então eu vou vir aqui, ó Colocar um pouquinho de Da cola Não preciso muita cola E vou, ó Espalhar E venho aqui com cuidado Pra começar a colar, ó Como é uma peça pequena Eu coloco em cima E com carinho Eu venho passando A mão Com cuidado Vou cortar aqui o excesso Ó Já corta com um pouco Da massa, né? Isso E vou cortar aqui Esse excesso Aqui Sobrei A nossa decopagem Tá pronta Agora Pra se transformar em saia Vou dar uma de costureira E franzir Tá? É, porque Quem é biscoiteira É costureira É cabeleireira São várias coisas ao mesmo tempo Vou pegar o rolo Passar aqui, ó Cortar o excesso E a gente vai, então, aqui Colar Agora a gente vai fazer a montagem Um pouquinho de cola Colei aqui, tá? A gente passa a cola A gente cola O nosso ursinho Certo? E aqui, então A gente finaliza Colocando Dando acabamento Fazendo blush Os cílios Colocando lacinho Borboletinha Colando na base Você vai fazer Colocar o lacinho Por exemplo A borboletinha Com a mesma cola De biscuit Pode ser Ou então Com cola instantânea E aí tem esse resultado Olha só Como ficou uma graça Você faz Você mesmo Dá o seu toque Fica personalizado E fica Essa gracinha Ainda dá pra ganhar Um real em cima Não é isso, Tereza? Isso Ainda dá pra ganhar Um troquinho em cima Quem quiser aprender Mais da tua técnica Qual o telefone Pra contato? É o 9832368276 Então obrigada Pela sua participação Aqui no Criar com K Eu que agradeço Obrigada A gente vai pro intervalo comercial Daqui a pouquinho A gente tá de volta E entra na fanpage Que a promoção da Corfix Já tá por lá Criar com K Um oferecimento Corfix E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri